Bem-vindos à leitura do capítulo 1 de Boruto 2 Blue Vortex. E é isso que mais me surpreendeu, pessoal. Eles voltaram ao capítulo 1. Tipo, é um pouco diferente do Naruto Shippuden, porque Naruto Shippuden só existiu no anime. No mangá, é tudo Naruto, sabe? Não teve essa volta na numeração. Mas aqui não, aqui é o capítulo 1 de Boruto 2 Blue Vortex. Eles fizeram um novo mangá. E por enquanto eu tô fazendo vídeo aqui de leitura, mas pode ser que a partir do próximo eu já faça vídeo de análise, né? Porque eu acho que o Boruto é o tipo de mangá que sempre tem muito o que comentar, então vale mais a pena fazer análise. Mas hoje eu tô fazendo aqui uma leitura pra mostrar aqui as primeiras impressões desse novo mangá, dessa nova fase de Boruto. Só que antes de começar, deixei o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro dos vídeos aqui do canal, e bora! Pô, rapaz, olha quem já tá aqui na primeira página, colorida! Ô, mas ela tá bonitinha! Ô, gente, ela tá com quantos anos? Passaram quantos anos? 3 anos? Ela tá com uns 15 anos agora. Agora, 15 ou 16. Ah, mas ela só não engula esse tamanco gigante dela. Pelo amor de Deus, uma shinobi usando... Uma cnoite, né? Usando um tamanco desse tamanho, eu não engulo não. Vai usar isso aí o quê? Como arma? É... Ela não usa mais a bandana na testa, ela usa a bandana na jaqueta que era do Boruto. Ou com uma lembrança do Boruto. Ô, meu Deus, passando aqui... Outra página, uma página colorida aqui também do Borutão, ó. É, Boruto. Deixa eu tá... Cês lembram que no começo ele era super chato, super mole... É... Um pirralho, véi, abusado? Pô, ó como o homem tá foda agora. Ó o risco que eu chamo de um desenvolvimento legal. Porra, o Boruto agora virou um dos personagens mais foda. Mas minha preferida ainda é a Saradinha. Capítulo 1, Boruto. Vamo lá. É... Eu é quem digo isso, Sarada. Nós já nos comprometemos demais. Foi ele quem cruzou a linha primeiro. Ó quem é o Hokage agora. É, não é uma super chato assim tão grande, né? Porque o Naruto foi dado como morto. Sasuke foi embora. Só pra Ushikamaru, né? Apesar de ele não ser tão forte assim, acho que ele pelo menos é forte o bastante pra ocupar o cargo, né? E sem falar que todo mundo confia nele, né? Ele tem o apoio de todo mundo. E beleza, né? Acho que pelo menos ele dá pro gasto aí, no que diz respeito à força. Mas como liderança, ele é uma opção melhor até do que o Naruto, né? Enfim, é... O Ushikamaru é o que o assessor dele. Ele é um traidor que, de tudo que poderia fazer, matou o Hokage e também tentou matar o filho dele, Kawaki. Isso não ficará impune. É, pelo visto a Sarada tentou convencer o Ushikamaru várias vezes já, mas não funciona. Ninguém acredita nela. Pra começo de conversa, eu já disse que essa premissa está equivocada. É impossível pensar que o Boruto mataria o sétimo. Você deve pelo menos deixá-lo se explicar. Se ele não é culpado, então por que está fugindo? Temos ainda a Eida, que testemunhou com o seu Senrigan. Com uma ordem de execução, é óbvio que ele iria fugir. Você deve retirá-lo imediatamente. Ouça o que ele tem a dizer. Ouça, Sarada. As sanções aplicadas ao Boruto seguem as regras. São medidas apropriadas. Elas são a própria vontade do povo da Vila da Folha. Muitos da Vila sentem raiva da traição dele. Ninguém aceitaria, independente do que eu dissesse. Cara, eu acho que se fosse o Naruto, ele daria o ouvido da Sarada, viu? Ele não se prenderia à regras, não se prenderia à vontade da maioria. Ele tentaria fazer o que é certo, sabe? O que pareceria certo pra ele. Pelo menos daria o ouvido da Sarada, por mais maluco que fosse, né? Porque se ela está dizendo tudo isso, é porque deve ter pelo menos um fundo de verdade nisso. Eu acho que o Naruto, se tivesse no lugar do Shikamaru, ele ouviria ela. A conversa acaba aqui. E agora, se você entender, eu volte à sua missão. Seu cabeça dura? Ei, Sarada, não fale desse jeito com o oitavo. Olha o oitavo. Será que ele tem uma cabeça lá no Monumento dos Hokages também? Deve ter, né? Já faz alguns anos, já devem ter feito uma cabeça pra ele. Não liga, Konohamaru. Sarada, eu estou preocupado com você. Desse jeito, você não será Hokage e continuará sendo uma Genin. Olha, ainda é Genin. Se eu não me engano, no anime ela já é Chunin, né? Eu não tenho certeza, mas é que no mangá da Genin ainda. Isso porque o meu pai é um traidor também? Igual ao Boruto? Isso não tem nada a ver com o Sasuke. Estou falando de como você mesmo deveria ser como uma Shinobi da Vila da Folha. Olha, se você considerar que o Konohamaru provavelmente vai ser o nono Hokage e a Sarada décimo, só tem Hokage nessa sala aí. Uma vez, o sétimo saiu da vila e trouxe de volta o meu pai, que havia cometido um crime, e virou Hokage enquanto era um Genin. O sétimo é um exemplo pra mim. Você não. Porra, jogou na cara. Você não. Essa pinha aí doeu, viu? Porra. Mas, assim, pelo que ela falou, acho que ela pretende se tornar Hokage sendo Genin também, né? Acho que é isso que vai acontecer. Oh, rapaz. Meu Deus. Pra quê? Por que o Kawaku fez isso, hein, gente? Eu ainda não entendo por que ele fez isso. Fazer todo mundo acreditar que o Naruto morreu. Olha, ele tá aqui também, ó. E fica aí admirando o Naruto e a Hinata. Qual a vantagem disso, gente? Quase a mesma coisa que matar ele. Será que ele pretende fingir que ressuscitou o Naruto em algum momento? Tipo, pra todo mundo amar ele ainda mais? Meu Deus, que loucura. Ele deve ter algum plano. Eu não acho que ele vai ficar só admirando o Naruto e o Hinata pra sempre aí nessa dimensão, não. Olha o que voltou pra Sarada. Ih, pra Sumirei, ó. Vai tá bonitinha também. Tá com essa colchona grossa. É, acabei sendo grosseiro de novo. Mesmo que o Shikamaru-kun não tenha culpa. É, pois é. Também tem... Realmente o cara não tem culpa, não. O cara tá sendo enganado como todo mundo, né? Quase todos mudaram em algo por conta da onipotência. E eles nem conseguem reconhecer isso. Na prática, na perspectiva deles, Fomos nós que mudamos. O filho do sétimo Hokage é o Zumaki Kawaki. Essa é a verdade óbvia pra todos eles. Pra quem não se lembra, a Sumirei, assim como a Sarada, Ela é imune à onipotência da Ida. E do outro lado, o Boruto é um estranho e traidor. Um rebelde sem gratidão alguma. É. No começo, todos sentiam mais as inconsistências. Se Kawaki nasceu e cresceu nesta vila, Como o cara alterou o corpo dele? E o que houve com o Momoshiki? Shikamaru-san chegou a pressionar o Kawaki por causa disso. Hum. Ah, então... Com o tempo, essa onipotência foi ficando mais forte, né? É. E até esse sentimento de algo errado É apagado lentamente dentro de todos pela onipotência. E agora ninguém tá questionando nada. Pois é. Como devemos lidar contra uma habilidade ridícula dessas? Mas será que eles não vão tentar encontrar o Otsutsuki Shibai? Que é tipo o deus de todos os... Os Otsutsukis e todos os Shinjutsus meio que vieram dele, né? Cara, se eles tentarem, acho que eles conseguem. Ou não, não sei. Acho que, sei lá. É uma alternativa, né? Não sei. Talvez eles tentem outra alternativa. Vamos ver. Ó aqui a desgraçada, a Ida. Ainda não desistiram? Esse aí é um joguinho impossível pra vocês. Assim como o Charme, a onipotência é uma habilidade que nem eu consigo controlar. Ah, mas o Charme também é onipotência, né? Isso já foi revelado no... Acho que no capítulo passado mesmo, né? Quer dizer, no último capítulo de Boruto Naruto Next Generation. Agora aqui é o primeiro de Sublu Vortex. Se bem que recentemente eu pude, pelo menos, compreender melhor essa habilidade. É claro que a gente não vai desistir. Você conseguiu alguma informação nova? O que eu sei neste presente momento é que a onipotência é um Shinjutsu dos Otsutsuki. Ok. É uma habilidade que realiza os desejos, e que foi o desejo do Kawaki que criou esta situação. As memórias de todos foram alteradas. As memórias envolvendo o Boruto Kun e Kawaki. E como resultado, as posições dos dois foram trocadas. É, você tá recapitulando aqui o que aconteceu, né? Não tem como fazer algo pra voltar ao que era? Não tem algum jeito? Quem sabe? Sei que mesmo que conte isso pras pessoas que foram influenciadas pela onipotência, elas não vão compreender. Por quê? Se explicarmos direitinho o que houve, eles podem acabar entendendo. Pense bem. E se em vez das memórias deles, foram as de vocês que estão diferentes? Quem vocês acham que as levariam a sério? Pois as pessoas diriam exatamente isso. Diriam que, ó, não é a gente, são vocês. Porque realmente é mais plausível que tenham sido elas que tenham te dar a memória alterada, não os outros. Porque imagina, o mundo todo tem a memória alterada. Isso é loucura. É realmente uma história de doido e esse caçarado tá tentando contar pras pessoas. Quem é que vai acreditar? Quem vocês acham que elas levariam a sério? Serei direta. É mais prudente que vocês desistam de pensar em voltar ao estado que era antes. Seria mais realista sobre escrever as memórias com outras. Na verdade era isso que eu tava pensando mesmo. Fazer a mesma coisa que ela fez, só que, né? Sobre escrever. Tipo, é... Alterar a realidade pra ser igual o que o Boruto quer ou o que a Sarada quer. E provavelmente voltaria quase tudo, provavelmente, a ser o que era antes. É... É ok. Mas claro, isso também é arriscado. Não pode ser. Mesmo assim, é muitíssimo curioso. Por que vocês duas não foram afetadas? Mesmo não sendo o Tsutsuki? Por exemplo, o que elas têm de especial? É porque as duas são apaixonadas pelo Boruto? Porque assim, a única coisa que eu consigo ver que as duas têm em comum é isso. As duas são apaixonadas pelo Boruto. Sei lá, também tem o fato de as duas serem mulheres, mas não tem nada a ver, né? Estranho, né? As duas serem imunes assim. Não sei o que é, não. A unipotência não afeta o Tsutsuks, assim como o Charme. Daemon, que é parente de sangue meu, também não foi afetado. Mas vocês são diferentes. Como vocês mantiveram as memórias de antes? Não, mais importante que isso. Vocês são realmente minhas escravas? Opa! Ouçam bem, não deixem de forma alguma que elas descubram, principalmente o Daemon. Opa, o Daemon tá... tá desconfiando? Que a habilidade Charme não funcionou em vocês, que vocês estão em uma posição que é possível matar a Eida, entenderam? Se eles descobrirem, não podemos garantir que saiam vivos. Ixi, gente, o Daemon tá... tá... é... desconfiando aqui. O fato é que o Daemon, gente, quem é que consegue enfrentar o Daemon? Porque assim, acho que a gente nunca viu o Daemon numa luta, assim, é... pra valer. Mas porra, pela habilidade dele, quem é que consegue enfrentar esse moleque? Ninguém consegue enfrentar ele. Se ele quiser, acontece o que ele quiser, sabe? Ninguém consegue contra ele. A sorte é que a Aida consegue controlar ele, né? Controlar, assim, no sentido de... ela consegue mandar no irmãozinho dela. Controlar ele nesse sentido, né? Mas, porra... Se ela mandar ele fazer alguma coisa... Cabou. O Daemon é invencível, gente. De novo, quantas vezes já expliquei? Só estamos querendo parecer legais, tanto eu quanto a Sarada. É claro que não existe ninguém que não seria um escravo seu, Aida. É mesmo. Eu também penso assim. Ufa. Não é? As duas chegaram a ficar aliviadas, mas o Daemon ainda tá desconfiando, ó. A cara dele aqui. Ó o Ditukuja aqui de novo. Kawaki. O cara usou umas calças folgadas, ó Maria. Não fique com essa sede de sangue, Mitsuki. Você, quem sabe, faça como quiser, mas não fique me seguindo por aí como um degenerado louco. É desagradável. Kawaki, você... Ó, o Boruto nunca te trataria desse jeito. O Boruto gostava de ti, cara. Kawaki é filha da puta, viu? Porra. Kawaki, aqui é o grupo de buscas. Encontramos marcas de garra do lado de fora do muro. Ó, a marca de garra é o code. Marca de garra é o code. Onde? Ó, saiu voando. A leste da sessão C. Fiquei esperando, gente. Já estou indo aí. Saiu voando aí. Beleza. Você é o sol que ilumina a minha lua. Não é, Kawaki? Ó, esse não é aí... Será que ele está suspeitando que a Sarada está certa? É porque com certeza a Sarada já falou a verdade para o Mitsuki, né? Será que ele já está começando a suspeitar que talvez seja a verdade? Porque o que ele lembra do Kawaki não é exatamente assim. O que ele lembra do Kawaki é sendo o Boruto, né? Então o Boruto era mais gentil com o Mitsuki. Ele deve estar se perguntando, ué, por que o Kawaki mudou tanto assim? Ele era gentil antigamente, né? Ele ficou filha da puta de repente? Está suspeitando o Mitsuki. Ó, rapaz, o que? Ó, rapaz, ó, a Himawari. Com a Tchoccio. Está mais gorda ainda. É o que é normal, né? É gorda mesmo. Ela é uma... A Kimichi, né? Ela está lutando aqui, treinando. Ó, rapaz, a Himawari até que está fodinha. Ela já se formou, já é a Genin. Não estou vendo nenhuma bandana aqui nela. Acho que ela ainda está na academia, né? Deve estar na academia ainda. Aqui, papapá, papapó. Pegou! É, Himawari, tu é foda, mas tu não vai conseguir vencer a Tchoccio, né? O Tchoccio já deve ser Chunin. Ora, ora. Foi imprudente você ter saltado sem estar preparada. Quantos anos ela já tem? Ela tinha quantos anos? Ela deve estar com uns 10, 11 anos, né? Por aí, a Himawari. Aqui o Shikadai e o Inodin. Dito isso, foram ótimos movimentos. Como esperado da irmã mais nova do Kawaki. Ótima luta. Você foi muito bem, Himawari-chan. Seu chute inicial foi muito bom. Foi pesadão. Sério? Não, mas ela está bonitinha de cabelo comprido. Oh, meu Deus de céu. Uma bichinha perdeu. Perdeu pai e mãe, né, gente? Agora só tem um irmão, filha da puta, que nem é irmão de verdade. Mas bem, Himawari-chan. Por que você quer ficar tão forte assim? Eu quero ficar mais forte pra... Ei, se eu contar, as pessoas da vila vão acabar ficando com raiva de mim. Hã? Mas aqui eu quero, tipo, ser útil pro Boruto. É isso. Hum, será que ela também é um pouco imune? O quê? Ei, o que você está dizendo, Himawari-chan? Foi uma piada pesada. É, piada pesada da Tio Tio falando isso. Mas esquece. Desculpa, eu sabia que vocês iam se assustar. Mas é que... Como eu posso dizer? A imagem que tenho dele dentro de mim é tão diferente da reputação dele? Hum, olha aí, rapaz. Você sabe que ele matou o teu pai, né? Não foi isso. Eu acho... Na frente dos meus olhos, ele arriscou a vida pra me proteger e proteger o meu pai. Uma pessoa assim não mataria o meu pai. É, no caso, essa lembrança dela aí é do Kawaki mesmo, né? Só que, no caso, agora ela acha que é o Boruto. O Kawaki já se arriscou pra salvar o... A Himawari e o Naruto, né? Naquela luta, ela acha que é contra aquela mulher lá que eu esqueci o nome. Deve ter algum motivo. Se for assim, o Boruto agora deve estar passando por maus bocados. Himawari-chan. Além disso, eu sinto que o meu pai ainda estava vivo em algum lugar. Mas, rapaz, essa mulher desvendou tudo. Só pelo sentimento que ela tem aqui guardado no coração. Ô, rapaz. É, família é família, cara. É, desvendou tudo, Himawari. Tu tá certa. Agora, pra provar que tu tá certa... Nem tu sabe que tu tá certa. Pra ti é só... Um sentimento, né? Que tu não tem certeza se tá correto. Ó o homem aqui. O Kawaki. Pronto. Essa foi a última marca de garra que encontramos por aqui. Obrigado, Kawaki. Mas esse maldito Koji. Por que ele não ataca a gente, mesmo chegando sempre tão perto? Milhares de soldados estão envolvidos nisto. Ele deve ter um forte sentimento contra o Boruto. Talvez não tenha nada a ver com a Vila da Folha. Era contra o Kawaki, né? Mas agora é o Boruto. Você tá dizendo que é só pelo Boruto não estar na vila? Que ela está sendo poupada de danos? Até faz sentido. Seria tão bom se eles acabassem um com o outro. Ei. Hã? Fique parado. Espero que foi. Ei. Hã? O que foi? Olha. Tinha um nas costas dele. Uma marca de garra. Tem uma no seu pescoço. Diminuiu aqui. Desde quando? Você não percebeu nada? Eu não sei. Quando foi que... Será que ele é um traidor, esse cara aqui? Não, acho que não. Acho que ele também realmente não sabia, não. Acho que ele tá falando a verdade mesmo. Aqui de volta, aqui. Na sala do Hokage. Ainda não mostrou o monumento dos Hokages com o rosto do Shikamaru. Queria ver. Como assim? Existem outras assim? É o que eu vou verificar. De qualquer forma, reúna todos que procuraram por marcas de garra em um só lugar. E se encontrarmos, terei que reduzir todas elas de uma vez. Maldito Kodi. O que ele planeja? Anda logo, Shikasan. É a única coisa que podemos fazer. Rapaz, o Kawaki dando ordem pro Hokage. Eu acho que o Kawaki hoje em dia tem a moral que o Boruto teria se não tivesse... Né? Se ele tivesse aí no lugar do Kawaki. Filho do Hokage e tudo mais. Atualmente o Kawaki já é um dos mais fortes da vila mesmo. Ele não é o Hokage, mas é um dos que mais tem moral aí. Isso aí é exagero. Ficaram... Falaram que é sério. E ainda... E ainda o quê? Hum, o que foi? Marroé! Eita, já tinha esquecido desses bichos aí. Tinha esquecido que eles existiam. É, são um pedaço do Jubi, né? Cada um deles é bem poderoso. É... O sinal de um novo chakra. Quem é esse cara aí? É o bichão aí, um monstrão. Ih, aqui é da polícia. Os gente tragam reforços. Atacando aqui. Não pode ser em outros lugares também? É, tá aparecendo em um monte de lugar da vila. Ah, a Maria Vila já tá sendo atacada. Primeiro capítulo. Esse diabo dessa vila não tem um dia de paz. Sim, entendi. Parece que eles apareceram de repente em vários lugares. Já é indício de que pessoas comuns também foram envolvidas. Faça que os civis procurem abrigo. Todos aqueles que podem lutar devem ir ao incidente mais próximo que estiverem. O que você quer é justo agora, Kody. Bichão aqui. Ó, chegou o Kawaki e salvou a mulher. É, fuja logo. Obedeça as ordens dos shinobis. Ó, ele protege a mulher, né? Sim, é... É, o Kawaki roubou o lugar do Buruta, é um filho da puta. Mas, lógico que ele não vai deixar uma pessoa inocente morrer, né? Não empurrem. Vão com calma. Ó, quem chegou aqui é a Saradinha. Ei! É, sujeiras de garra do Kody. De onde vieram? Chama de sujeira de garra, é? Ó, rapaz. Ah, esse negócio preto aqui é tipo a marca de garra do Kody? Já, então de um já pode sair outro? Meu Deus. Loucura isso aqui. Aí, se multiplicando. Esses caras podem mudar de lugar usando os outros, como se fossem as próprias marcas de garra. Hum, ó quem já saiu aqui, menino. Kody. Aqui o Kody diante da Sarada. Kody. Ora, como vai o Tia Sarada? Ele tem uma cicatriz no olho também? Eu esqueci agora quanto foi que ele fez essa cicatriz no olho. Quem lembrar, me esclare assim nos comentários, por favor. Esqueci. O que você quer na Vila da Folha? Estou procurando pelo Boruto. O Boruto não tá aqui. Já faz três anos que ele saiu da vila. Ah, então o Kody ainda tá com aquele plano de... É... Dar o Boruto de comer pro... Pra Jube e tudo mais? Ainda tá com esse plano? Ou ele só quer vingança mesmo? Eu sei disso. Eu estive procurando por ele pelos últimos dois anos. Mas já me cansei. Eu tô falando que ele não tá aqui e vai procurar em outro lugar. Creio que não tenha me entendido bem. Eu vou reformular. Eu parei de procurá-lo. Por isso vim pra Vila da Folha. O que que tu quer? Pensei que vocês poderiam chamá-lo, os antigos companheiros a quem ele é tão apegado. É, no caso ele não sabe que o Boruto é o Boruto, né? Ele tá falando isso achando que o Boruto é o... É, tem a vida do Kawaki, né? Porque de fato o Kawaki ele chegou a ter companheirismo com essa gente aqui. Então faz um pouco de sentido aí no pensamento do Cody. Vamos começar por você. Grite bem alto pra chamá-lo. Pra que chegue até ele. Olha. Olha o homem aqui, rapaz. Precionei chamar. Ah, já chegou com o pé na cara. Olha. Olha o homem, rapaz. Olha o homem, chegou. Oh, faz tanto tempo que eles não se veem, né? É por você ter essas ideias nojentas que as garotas te acham estranho. Como é que tu sabe, Boruto? Olha aí. Desviou aqui do golpe do Cody. Olha o Kawaki aí também vai rever o Boruto. Bate com os dados de Chakra. É o Boruto. O quê? Na hora em que identificamos o Chakra do Cody, parece que ele veio do céu de repente. Como é que ele fez isso? Ele se teleportou? O Sasuke ajudou ele? Alguma coisa? O que foi? Ele tem esse poder agora? Ele se teleportou? Ah, ele pode se teleportar, né? Mas no caso é através de um portal. Ele pode se teleportar entre dimensões. Será que ele fez isso? Sumirei aqui. Boruto Kune. A ida tá de olho em tudo. Todos os combatentes devem priorizar lidar com o Cody e suas sujeiras de garra. Além disso, observem as ações do Boruto. Tentem descobrir o objetivo dele. Entendido. Oh, aqui ela olhando pras costas dele. Oh, faz tempo que ele... Vai dar nem tempo de matar a saudade nessa orada. Porque ele... Acho que ele só veio aí pra ajudar a defender a vila. Depois ele vai ter que ir embora. A não ser que tu vá com ele, né? Isso prova também, gente, que o Boruto, apesar de estar 3 anos afastado, ele tava o tempo todo vigiando a vila, viu? Tipo, vigiando a vila de longe como o... Como o Hokage das sombras, o que ele quer ser, né? Então o Boruto nunca se afastou de verdade. Ele tava sempre de olho na vila. É isso aí, porra. Ele tem um... Se eu não me engano, ele tem um Byakugan aqui nesse outro olho, né? Porque, que eu saiba, não existe o Jogan no mangá, né? Até agora não foi introduzido o Jogan. Então eu acho que o Boruto não tem o Jogan no mangá. Acho que o que tem aqui nesse outro olho é o Byakugan mesmo. Ele fica de olho na vila, acho que com o Byakugan. Finalmente deu as caras. Boruto. Acabou. É, mas o que? O cabelo foi bem grande até. É, gente. O Boruto, acho que ele foi aí só pra defender a vila mesmo. É exatamente isso que ele vai fazer no próximo capítulo. Vai mandar o Koji e essa sujeira de garra pra outro lugar. Mas será que essa Sarada não vai com o Boruto? Sei lá, pra os dois tentarem encontrar uma solução pra esse problema? Tentar... A única solução que eu consigo pensar, gente, é o menino, o Otutsuki Shibai. Tentar encontrar o Otutsuki Shibai. Ou então, sei lá, talvez o Amado saiba de alguma coisa. Mas acho que o Amado também foi afetado, né? A não ser que o Amado acredite na Sarada. Não sei. Ah, e uma outra pessoa que deve acreditar na Sarada é a Sakura, né? Porque a Sakura provavelmente vai querer saber porque o marido dela fugiu com o traidor, né? E a Sarada deve ter explicado pra ela. E acho que ela acreditou na própria filha. Então, a Sakura é uma outra pessoa que sabe da verdade. E é isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. O que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí